Olha, no último informativo semanal da dengue, Paranaguá confirmou 80 novos casos, isso em uma semana. Agora são 561 casos confirmados desde o início do ano epidemiológico, que começou no segundo semestre lá do ano passado, em meados de agosto. O número preocupa tanto as autoridades quanto também a população. A cidade de Paranaguá está cada vez mais próxima de uma situação crítica de dengue. Isso pode ser visto nos boletins informativos, que são divulgados semanalmente pela Secretaria de Saúde do Estado. Os moradores estão em alerta. O meu quintal é sempre verificado, os potinhos de planta, para não deixar a água parada, porque isso também causa dengue. Procuro manter tudo organizado, tudo limpinho. Eu cuido bem do meu quintal, não olho meus vazinhos lá, não tenho garrafa, mas já peguei dengue, por causa dos vizinhos. Ambientes como esse são propícios para a reprodução e a proliferação do mosquito da dengue. Lixo jogado no chão, água parada e entulhos por toda a parte. Quem faz isso não tem respeito nem conscientização, muito menos sensibilidade com o próximo. Este biólogo explica que qualquer ambiente com água parada, por menor que seja, já é possível que a mosquito fêmea coloque os ovos e se torne um foco do Aedes aegypti. É importante salientar que o mosquito da dengue tem esse grande poder adaptativo e uma fêmea de mosquito, que só a fêmea que se alimenta do sangue, que ela precisa desse sangue para poder desenvolver os seus ovos, uma fêmea chega aí a botar uma quantidade exorbitante de ovos, chega aí a quase mil, mil e quinhentos ovos. Dona Josiane foi uma das vítimas do mosquito transmissor. Ela conta que passou mais de 10 dias com dores e com muita desidratação. Dores fortes, dores de cabeça, dores no corpo, tive diarreia, vômito. Não conseguia ficar nem em pé, muita fraqueza, precisava de ajuda para ir no banheiro, para tomar um banho. Foi bem forte mesmo o dengue que eu tive. Ela conta que o tratamento foi lento e que precisou tomar muito líquido para que o corpo retornasse ao estado normal. Os sintomas foram tão fortes que o quadro quase se agravou. Mas eu tive muitas manchas no corpo, assim, quase indo para uma dengue hemorrágica. Mas devido aos medicamentos que eu estava tomando, graças a Deus, não foi. Uma característica do mosquito da dengue é que ele se adapta apenas aos ambientes urbanos. Isso porque, em meio a áreas rurais ou selvagens, a cadeia natural dos predadores faz o serviço de eliminar o mosquito. Esse pode ser um dos motivos do qual as cidades mais afastadas apresentem menos casos da doença. Como, por exemplo, em Guaraqueçaba, única cidade do litoral que ainda não possui casos confirmados. Os lagartixas se alimentam, aranhas de teia, aquelas aranhas de teia, as néfilas, que são aquelas aranhas que fazem teias geométricas. As libélulas também são bem importantes porque a larva da libélula, antes de ela fazer ali a metamorfose e sair para o ambiente externo, a larva dela também fica nas águas, né? Então, a larva da libélula se alimenta da larva do mosquito, tá? E também os anfíbios, né? Então, sapos, rãs e pererecas, na verdade, pererecas e sapos também se alimentam do mosquito. O mosquito da dengue vive apenas por 45 dias. Pode parecer pouco, mas o estrago que ele causa nesse período pode ser incontável. Por isso, é importante que todos façam a sua parte. O biólogo destaca que é preciso também ficar atento à parte interna da casa. Geralmente, as pessoas, quando vão fazer a limpeza das casas, eles limpam a parte externa da casa e acabam esquecendo da parte interna. Como eu falei para vocês, o mosquito da dengue tem um poder de adaptabilidade muito grande. Então, por exemplo, existe foco de mosquito da dengue naquela bandeja que fica atrás da geladeira. Ali também pode ser um local de proliferação do mosquito. Evita deixar a água parada, eu passo bastante repelente, né? Tem que se cuidar porque está vindo muito forte agora a dengue. É conscientização e também sensibilização. Sensibilização. Nunca deixar a água parada. Sempre está vendo no quintal se tem água. Porque o mosquito, quando ele morde, é para valer mesmo. Parece que é chover no molhado, né? Porque a gente tem o mesmo discurso quase que todos os dias aqui, quando a gente fala do assunto dengue. A falta de educação, gente, eu vou colocar aqui sobretudo do Parnanguara. Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem que retrata muito bem isso. Só vou ter que dar espaço para o Augusto, que vai continuar falando do princípio do incêndio lá no Porto agora. Mas essa reportagem trata justamente dessa falta de educação. Pessoas que saem de um bairro vão para outro para descartar móveis velhos, lixo literalmente, como o Alisson mostrou ali na reportagem dele, que naquele combo horroroso ali da água parada, do lixo, formam um ambiente extremamente propício para o mosquito Aedes aegypti. Daí ele se cria ali, as chuvas que vêm acontecendo desde o fim do ano passado, vêm auxiliando muito nessa proliferação desse mosquitinho que é danado. E daí a população é que sofre com isso, né? É mosquitinho pequeno, como disse a dona de casa, como disse o Alisson na reportagem, mas que faz um estrago tremendo e que mata a gente, viu? Daqui a pouquinho eu vou voltar sobre esse assunto, gente. Só quero, só para encerrar esse assunto neste momento, agora dizer o seguinte. Não vamos conseguir ultrapassar mais um período crítico de dengue em cada uma das cidades aqui do nosso litoral se a gente não trabalhar em conjunto. Não adianta a Prefeitura fazer o trabalho dela se a gente não está fazendo o nosso em casa. Se a gente não chama a atenção daquele outro, do próximo, que nós estamos vendo também que não está fazendo nada com esse objetivo. É só trabalhando todos juntos, em comunhão, em sociedade, que a gente vai combater mais esse período difícil dessa doença que infelizmente faz tantas vítimas. 80 pessoas, minha gente, em uma semana apenas, é muita coisa, né?